Agora vamos falar de polícia É hora de falarmos de polícia Aqui na nossa revista eletrônica Eu sempre falo da nossa revista eletrônica Porque a gente tem um monte de assuntos pra tratar Aqui no nosso Bom Dia Hora 1 Então é uma revista eletrônica Sempre a partir das 8 horas da manhã Ao vivo, diretamente dos nossos estúdios Aqui no centro da cidade de Matão E é um prazer enorme que vocês todos nos assistam Então a gente também traz as informações De polícia pra você E claro que a principal informação de polícia É a mega operação, a grande operação Que aconteceu ontem Envolvendo polícias civil e militar Não só de Matão, mas de toda a região Nós estamos vendo aí o momento Imagens cedidas por internautas No nosso grupo de jornalismo Um momento em que o ônibus da prefeitura Trazia os 36 Suspeitos que estavam Em uma chácara Que estavam em uma chácara Onde havia denúncias Só pra você ter uma ideia Trinta e seis pessoas Onze Onze mulheres E vinte e cinco homens Foram detidos para averiguação Foram ouvidos pelo delegado Doutor Alfredo Gagliano Júnior E também pelo doutor Marlos E também pelo doutor Adriano Pitócia Doutor Marlos Marcuse E Adriano Pitócia Foram ouvidos então Todos esses Que estavam em uma chácara Onde havia denúncias Onde havia denúncias de que Uma organização Uma facção criminosa Uma facção criminosa Que atua nos presídios Do estado de São Paulo Estaria reunida Essa facção Estaria reunida Em uma chácara Ali na Augusto Bambós Próximo ali da antiga Coimbra Perto da fundição Da Marquesã E nessa chácara Estariam reunidos Então Pessoas que Fariam Parte De organizações criminosas Foi feito um grande cerco Envolvendo a polícia civil De Matão Pode voltar pra cá E também policiais militares Da região Que também Atuaram nesse sentido Eu conversei inclusive Com o primeiro tenente Gardim E ele me disse que Quando eles chegaram lá No local Muitas pessoas tentaram fugir Imediatamente E alguns foram contidos Alguns foram detidos Pode tirar essa imagem aí Alguns foram contidos Alguns foram detidos E outros conseguiram fugir Conversei também Com o doutor Alfredo Gagliano Jr. Que me disse que Uma das pessoas foi presa E essa pessoa foi presa Porque montou numa parati E tentou fugir Ele tentou fugir Eu tenho imagens Amanda Que eu coloquei ontem Da frente da delegacia Se você puder resgatá-la Eu agradeço Eu coloquei ontem no jornal Que nós fizemos Com o celular E aí O doutor Alfredo me disse o seguinte Olha Esse rapaz tentou fugir Bateu no carro da PM Bateu no carro que eu estava O doutor Alfredo me disse isso E por dano ao patrimônio público Nessa situação Então Essa parati Foi apreendida E o sujeito que a conduzia Foi preso Certo? Foram 11 mulheres E 25 homens Levados para a delegacia O suspeito foi preso Foi para a cadeia pública De Santa Ernestina E a parati dele Foi apreendida A operação envolveu Cerca de 45 policiais De Matão Araraquara Taquaritinga E Ibitinga E que resultou Numa grande quantidade De materiais Para a investigação Foram apreendidos 23 aparelhos celulares 23 aparelhos celulares E vários documentos Dessas pessoas Que lá estavam A denúncia que chegou Para a polícia militar Segundo o capitão Lopes Me disse Essa Essa denúncia chegou De que Uma facção criminosa Havia alugado uma chácara Onde reuniriam-se Nesse local Membros dessa facção criminosa Para deliberação Sobre possíveis delitos Essa que foi A tônica da denúncia A partir daí Foi feito contato Com a polícia militar Da região Como eu disse Além é claro Da polícia civil E foi feito um grande cerco Até o helicóptero Águia Também esteve Na movimentação Mas o fato é Que chegaram Até essa chácara E vários Conseguiram fugir 36 foram apreendidos Um preso Esses apreendidos Já foram liberados Um preso Que foi conduzido A cadeia pública De Santa Ernestina Por dano Ao patrimônio público Ele que bateu No carro da PM Também No carro em que estava O doutor Alfredo Na viatura em que estava O doutor Alfredo O Gagliano Júnior Delegado de Matão Ele então foi preso E conduzido A cadeia pública De Santa Ernestina E outros ainda Conseguiram fugir O que mais chamou A atenção da polícia E me dizia isso O doutor Alfredo E também O tenente Gardin É que Por que eles fugiram Quando da chegada Da polícia Porque muitos alegaram Não, nós estávamos Num churrasco aqui Tá, mas por que Que vários outros fugiram Por que esse sujeito Que foi apreendido Que não teve o nome Divulgado Que foi preso Foi pra Santa Ernestina Que bateu no carro Da polícia Que bateu no carro Do doutor Alfredo Em que estava o doutor Alfredo Por que Tentou fugir assim Né Por que que alguns Não portavam documentos São perguntas todas Que a polícia vai Buscar respostas E trazer depois Divulgar pra gente Nós já trouxemos Essas imagens Ontem Né No jornal Hora 1 Pra que você ficasse Muito bem informado E com rapidez Né Enquanto ainda acontecia Enquanto ainda acontecia A operação Mas já podíamos divulgar Né Porque a gente estava Sabendo desde as 4 horas Da tarde Mas a gente não divulga Né Na rede social A gente viu Que veiculou Não sei quem foi Que veiculou O que estava acontecendo De forma até que Alertou Muitos daqueles Que estavam lá Nessa chácara Então alguém Prestou um desserviço Aí A comunidade No afã No desejo De informar Primeiro E acabou Comprometendo Inclusive a ação Da polícia E provavelmente Responderá Por esse ato Né Nós esperamos Até a autorização Quando o doutor Alfredo Gagliano Jr. Autorizou Quando o primeiro tenente Gardim Autorizou Que ele estava em contato Direto com o capitão Lopes E houve autorização Também Do capitão Lopes Nós divulgamos aqui No nosso jornal Hora 1 Ontem logo Às 6h40 da tarde Certo? Então é assim que a banda toca A gente trabalha direitinho 9 horas